Galerinha, não sei se vocês conseguem enxergar, mas tem uma formiguinha aqui na minha casa E ela fica andando de um lado pro outro, isso tá me irritando muito E ela acabou de me picar mais uma vez, agora já chega Eu vou usar essa armadilha pra tá capturando essa formiga Só que antes da gente tá tentando trollar a formiguinha Eu já queria tá contando com o joinha de todos vocês aqui no começo do vídeo Então clica agora no botão de gostei Sério, deixa muito, mas muito joinha aqui embaixo E não se esqueçam de tá se inscrevendo aqui no canal E também de ativar o sininho pra receber todos os vídeos novos E agora eu não tô acreditando que eu vou ter que trollar uma formiga Isso é a coisa mais esquisita que eu já falei em toda a minha vida Só que é sério, olha só isso Eu vou ter que ficar aqui em cima pra ela não conseguir me acertar Deixa eu pensar em um lugar pra tá colocando essa armadilha Vai ser bem aqui perto do JPzinho Agora é só eu falar pra essa formiguinha tá vindo pegar os doces aqui Eu vou fingir que isso aqui é doce Formiguinha, olha só, tem um pratão de doce pra você Formiguinha, formiguinha que isso... Uou, uou, meu Deus do céu A formiga na verdade é um alienígena, socorro! O que que tá acontecendo? Eu não sabia que essa formiga era um alien... Pera aí, McFly? Sou eu, JP! Ah, por que que você era uma formiga? Esse é o meu mais novo experimento O seu mais novo experimento? Você virou um homem-formiga? Exatamente, é muito supimpa! É, isso é supimpa demais Eu quase te matei nessa armadilha Você devia ter me avisado que era você, né? Ah, é que eu queria te trollar Ah, e você me trollou bonito até agora Eu não tô acreditando que você virou uma formiguinha E tava enchendo o meu saco É, mas tudo bem, tudo bem, não tem problema Mas, ah, por que que você resolveu fazer esse experimento? É que eu quero construir uma cidade de formiguinhas Você quer construir uma cidade de formigas? Isso é muito supimpa! E, calma, agora que eu percebi Esse é o seu primeiro experimento que deu certo nesse canal Você realmente conseguiu fazer a armadura do homem-formiga E virou uma formiguinha E até tá chovendo ali fora Olha só, até tá chovendo de tão estranho que é isso Você conseguiu realizar um experimento sem ter problemas Eu sei, eu tô muito feliz por causa disso McFly, você tá de parabéns Eu tenho certeza que a galerinha que tá assistindo Não tá nem acreditando nisso Mas você pode me mostrar essa cidade de formigas que você tá fazendo? Tá bom, tá bom, vem comigo Eu já até consegui plantar uma mini árvore Uma mini árvore? Sério? Sim, é muito legal, vem aqui Ah, eu não tô acreditando Mini árvores, isso é incrível Tá, tá, eu acho que é por aqui, bem aqui Calma, é aquelas, essas arvorezinhas pequenininhas aqui? Sim, eu que plantei ela Isso é muito legal, McFly Tem árvore por toda parte E também tem bloquinhos menores que os blocos do Minecraft Isso é supimpa Eu sei, eu tô muito feliz com o meu resultado Ah, eu também tô feliz por você Só que, calma Eu queria entrar nessa cidade e construir a minha primeira casa Na verdade, a primeira casa dessa cidade Porque eu tô vendo que não tem nenhuma formiga ali ainda Então eu acho que você vai ficar feliz porque eu tenho mais uma roupa Você tem mais uma armadura de homem-formiga pra me emprestar E eu posso construir minha casa? Tá, pode, mas toma cuidado, hein Na verdade, é a minha mini casa, né Porque ela vai estar em uma mini cidade com mini árvores e mini pessoas Na verdade, mini formigas Tá, o que você tá esperando? Coloca a roupa Ai, tá bom, eu vou colocar a roupa, olha só pra mim Agora eu sou o homem-formiga, isso é demais Tá, tá, você sabe usar roupa? Ah, eu não faço ideia, McFly Como que eu uso isso aqui? Tá, como eu vou explicar pra você? Tá bom Você tem que ativar os propulsores Os propulsores? Ah, pera, eu vou tentar ativar esses propulsores Eu acho que é esse botão aqui Peraí, socorro! Eu tô muito pequenininho Eu tô brincando, a minha voz não é assim não Mas eu tô minúsculo agora Você fica muito engraçado, eu vou te esmagar Não, não pisa em mim, McFly Não, 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 eu vou ter que correr, eu vou ter que correr Sobe aqui Ai, por mais que eu sou uma formiguinha Eu consigo dar um pulo até que alto, olha só pra mim É, por causa do super pulo que eu criei pra elas Ah, isso é muito legal Só que não me esmaga, por favor Vira uma formiguinha também, socorro! Tá bom, então eu vou pular e vou virar, olha só Ah, eu quero ver você pulando e virando, hein? Eu vou virar a formiguinha! Uou! Isso foi muito divertido Só que eu vou ter que pegar um pouco de madeira Pra construir a minha casa Então deixa eu quebrar isso aqui Uou! Você viu isso? Eu vi, eu vi, é muito divertido Sim, é muito divertido As madeiras aqui dessa minicidade, elas são super frágeis É muito fácil quebrar elas Tá, tá bom Você quer construir o que mesmo? Ah, eu vou construir uma casinha Por acaso você tem algumas madeiras pra me emprestar? Sim, eu tenho algumas aqui Eu tenho vidro também Isso é muito legal Todos os blocos estão ficando pequenininhos daqui a pouco Eu vou ter a minha casa Deixa eu pensar um lugar pra construir ela Vai ser bem aqui, McFly Eu acho que aqui é um bom lugar, né? Tá, tá, eu vou pegar a madeira porque eu vou construir a porta Ai, tudo bem, tudo bem Eu vou começar a construir ela aqui então Ela vai ser bem pequenininha Só que eu acho que ela vai ficar muito legal no final das contas Deixa eu ver Vou colocar mais alguns bloquinhos aqui Ela vai ser bem simplesinha, galerinha Eu não tô acreditando que eu virei uma formiguinha Eu nunca pensei que isso ia acontecer no Minecraft, né? Tá, agora só mais isso aqui É, o primeiro andar da casa já tá pronto Eu acho que ela só vai ter um andar Porque ela é pequenininha, é uma casa pequena com dois andares Fica engraçado Tá, vem pegar a porta Ah, calma aí, eu já tô indo, eu já tô indo Eu preciso refinar algumas madeiras Ok Ah, cadê a porta? Tá bem aqui Ah, é isso aí, McFly Agora eu posso colocar a porta bem aqui E deixa eu quebrar esse bloco Tá, tá, eu acho que a minha casa já vai ficar quase pronta Ah, pera Tá ficando estranho Porque essa madeira que eu refinei é diferente Você por acaso tem madeiras dessa outra cor aqui? É lógico que eu tenho, pode pegar Ai, valeu, McFly Você é demais Eu não tô acreditando que o seu experimento deu certo mesmo Ah, deixa eu só terminar a casa Falta, deixa eu ver o telhado Falta, eu não McFly, você só me deu três madeiras Ai, tá, pega mais É que eu não queria dar todas, né? Ah, então dropa elas aí Porque eu preciso de várias Tá, tá, tem um monte aí Ah, na verdade não tem um monte Só tem cinco Tá, tá, então pega todas aí Ai, McFly, vai logo Me dá as madeiras Tá bem ali Ai, valeu, valeu Agora sim eu acho que dá pra me terminar a minha casa com tranquilidade Eu vou pôr também aqui alguns vidros Na verdade mini vidros Isso aqui tá parecendo uma cidade de Lego Isso sim É, mas tá muito divertido Sim, tá muito divertido É muito legal ser pequenininho Calma Tá, a minha casa tá quase pronta Só falta agora o teto Que eu vou terminar bem aqui Deixa eu ver É, a casa até que tá bonitinha Deixa eu tampar desse lado também Aqui Perfeito A casa tá quase pronta Só falta mais uma fileira de blocos E prontinho Pode entrar Olha isso aqui Calma Eu não sei se eu vou conseguir entrar nessa casa Uou Nem parece que eu sou uma formiguinha Quando eu tô aqui dentro Mas quando eu saio Eu vejo que tudo aqui fora é tão grande É a primeira casa da nossa cidade É a primeira casa da cidade das formigas E ela tá legalzinha Eu vou só pôr mais algumas janelas Porque janelas é sempre bom Você tem mais alguma ideia Do que eu posso colocar na casa? Deixa eu ver Ela tá já bonita assim Mas que tal se a gente construísse uma cachoeira? Uma cachoeira? Isso é demais A gente pode ter uma mini cachoeira aqui Que aí vai ser muito supimpa Porque vai ficar mais bonito ainda Tá bom Só que eu acho que eu tô sem balde Mas eu tenho uma ideia Qual que é a sua ideia? Blocos de gelo Blocos de gelo? Perfeito Coloca um bloco de gelo em cima então E a gente já vai ter uma cachoeira É só colocar e quebrar ele Aqui tá bom? Será? Eu acho que tá bom Mas coloca um aqui também Coloca aqui Bem aqui onde eu tô Tá, vou colocar um aqui também Ah, isso tá demais Agora é só quebrar Que já vai ter uma cachoeira enorme aqui Vai ser muito bonito Vai ter tipo um lago do lado da minha casa Ah, vai ficar muito supimpa Eu vou quebrar Tá, pode quebrar Mcfly Eu tenho certeza que vai ser incrível Pera aí Meu Deus do céu Tsunami Tsunami Uou, o que que é isso? Eu não acredito Eu não acredito nisso Mcfly, você fez um tsunami Socorro a minha casa A minha casa já era Ai, tá Me desculpa, me desculpa Ai, eu não tô acreditando nisso Eu não tô acreditando nisso Você por acaso tem um balde? Tá, tá Pera, eu não tenho um balde Mas consigo parar a água Pera Esse aqui é o mini tsunami Olha só Eu não acredito que um balde de água Ia conseguir causar um tsunami desse tamanho Você por acaso tem um balde com água aí? Porque eu quero fazer um tsunami maior ainda Ai, acho que não vai ser uma boa ideia Mas eu vou Eu consigo Ah, então tá bom Me dá um balde aí Eu tô muito ansioso pra isso Porque olha só que legal A gente conseguiu fazer um mini tsunami Na mini cidade de formigas Agora minha casa tá embaixo da água Isso é engraçado até Pega o balde aqui Ai, calma aí Eu tô subindo aí de novo Ai, pera aqui Tá tudo amagado Tá difícil de andar Vem logo Pega aqui Ai, valeu Mcfly, agora deixa eu pegar esse balde E eu vou fazer mais um mini tsunami Só que eu acho que ele vai ser um pouquinho maior Do que esse que você acabou fazendo sem querer Deixa eu ver Eu vou pôr bem Mais bem aqui Uou Mais um mini tsunami Olha só isso É um tsunami gigante pra gente na verdade É, é um tsunami gigante pra quem é formiguinha Só que quando a gente fica grande de novo A gente percebe que isso aqui não é nem um tsunami Isso não chega a ser nem uma molhaceira Tá, eu duvido você me achar Mcfly, cadê você? Você tá no meio desse mini tsunami? Não Cadê você? Ai, ele não vai me achar aqui Calma, eu tô vendo uma formiguinha bem ali Eu vou virar uma formiga também E agora eu vou te pegar Ai, droga, droga Então é guerra É guerrinha, guerrinha de formiguinha Uh, foi muito legal essa aventura Sério, eu tô muito feliz Só que agora Essa cidade, na verdade Essa mini cidade que você queria construir Ela tá alagada por esse mini tsunami Que acabou tomando conta dessa cidade Só que quando a gente fica grandão A gente vê que isso nem é um tsunami Isso é só uma aguinha É verdade É muito divertido Eu nem acredito que deu certo Isso é muito engraçado A gente conseguiu fazer um mini tsunami No Minecraft Galerinha, foi muito legal essa aventura Se vocês curtiram Clica no botão de gostei Tá bom? Deixa muito, mas muito joinha aqui embaixo E não se esqueçam De tá se inscrevendo no canal E também de ativar o sininho Pra receber todos os vídeos novos E me segue lá no Twitter e no Instagram Porque pelo lado eu tô sempre conversando com vocês Então é isso Valeu, falou E até o próximo vídeo Fui! Tchau! 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 Tchau!